Sortei no cara e não morreu Bonito hein velho Pois é Tem a câmera ai Desgraça do Doc Alguém vai passar nesse clima Bonito A sua direita, daqui a pouco alguém aparece ai Ah ai a porta ta fechada Ai mesmo Ó Do Doc Filho da puta Tem outro na direita Ai Mata, mata A direita agora Vai, o oito vai passar o piu piu em todo mundo Na direita, na esquerda, na esquerda Na esquerda velho Por que na esquerda Por que na esquerda Porque eu pensava que eu tinha escutado a cara na esquerda Não? Pera ai, pera ai Joga o drone, dá uma olhada Joga o drone, dá uma olhada Não tem mais drone não? Ai velho Cadê o cara? Ai Ó Falei que tava na esquerda velho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pronto? Pronto Ace nessa puta Isso ai velho Falei que essas garra ta na esquerda Tchau 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 Tchau